Uma linda menina corre atrás de uma borboleta toda sorridente e feliz, sem perceber que um carro se aproxima em alta velocidade. O motorista está distraído com alguma coisa e não percebe a menina no meio da rua. Eles estão muito próximos e o acidente parece inevitável. Essas histórias envolvendo crianças nos fazem refletir um pouco. Onde estava nosso anjo da guarda nesse momento? Até que ponto eles podem interferir nas nossas vidas? Quer saber o que vai acontecer com essa criança? Senta que eu vou te contar. As badaladas do sino da Igreja Matriz de Blumenau assinalam que é meio-dia em ponto. Uma menina de seis anos está com a sua mãe na entrada de um parque. Segura uma boneca de pano com uma mão e com a outra se agarra na saia da mãe, enquanto ela compra um saco de pipocas para a criança. A menina está toda arrumadinha, com um vestido rosa com detalhes em branco. Seus cabelos são loiros encaracolados e seus olhos são azuis como o céu. Uma tiara florida, muito comum aqui em Blumenau, termina de adornar o seu rostinho angelical. Uma borboleta colorida voa ao seu redor e segue em direção à rua. A menina, deslumbrada com a sua beleza, desprende-se da saia da mãe e corre atrás da borboleta. A mãe, que está segurando um saco de pipocas em uma mão e a carteira na outra, fica paralisada por um instante, surpresa com a atitude inesperada da filha. A borboleta voa em zigue-zague e acaba pousando no meio do asfalto. A menina corre logo atrás e abaixa-se para contemplar um inseto. Ela não percebe que um carro se aproxima em alta velocidade. O motorista está olhando para o lado, distraído com o vento balançando a saia de uma moça. Quando olha para frente, vê, assustado, a menina baixada no meio da rua. E agora? O carro já está muito próximo. Não há muito o que fazer. Numa ação reflexa para tentar evitar o acidente, ele freia bruscamente e vira o volante para a esquerda com toda a força, tentando evitar essa tragédia. O carro não obedece ao seu comando e desliza de lado, seguindo em direção à menina. Ouve-se um som aterrorizante de pneus sendo lixados pelo asfalto. A borboleta voa no momento em que a menina tenta tocá-la. Ao levantar-se, ela olha intrigada para o carro que avança velozmente de lado em sua direção, sem se dar conta do perigo que está correndo. O condutor sabe que o choque é inevitável e vira o rosto para não ver o que está prestes a acontecer. A mãe da menina leva as mãos ao rosto e fecha os olhos em desespero. Pipocas voam para todos os lados. No momento em que o pacote de pipocas cai no chão, escuta-se uma batida forte e vidros se estilhaçando. A mãe tenta abrir os olhos, mas não tem coragem. Sua fisionomia mistura pavor e desespero. O carro gira em seu próprio eixo, ficando com a sua frente voltada para onde a menina estava. Uma fumaça cinza ainda saía dos pneus quando o carro parou de rodar. O motorista abre os olhos e vê incrédulo o estrago do seu veículo. A porta de trás estava amassada e cacos de vidro ainda caíam da janela. Nesse instante, a boneca de pano da menina cai sobre o capô. O barulho abafado chama a atenção do motorista, que olha para a boneca e, em seguida, olha em direção à menina. Sua expressão, que antes era de espanto, se fecha. E ele chora convulsivamente. A mãe, que estava petrificada, faz uma força enorme e abre os olhos à procura da filha. Lágrimas se misturam com soluços. Ela vê o sapatinho cor-de-rosa da sua filha caído no asfalto. Um pouco mais adiante, dá para ver as pernas da garotinha entre os rastros de pneu queimado. A mãe sai do transe e corre em direção à menina. Pessoas aproximam-se devagar como vidas e cercam a mãe e a menina. O motorista, em meio às lágrimas, deixa sua cabeça pender entre as mãos, que ainda seguram fortemente o volante. O tempo volta atrás. O relógio da igreja marca meio-dia em ponto e as doze badaladas repercutem pela cidade toda. Em um lugar muito claro, dois seres espirituais caminham tranquilamente. O ambiente onde eles estão é incrivelmente luminoso e a cena fica celestial, reforçada por seus semblantes serenos e suas vestes brancas. Simultaneamente, um olha para o outro, pressentindo que algo de muito grave está a acontecer. Olham para trás no mesmo instante que toda aquela claridade se funde com a imagem de uma rua, onde um carro está derrapando de lado em câmera superlenta em direção a uma menina. Eles trocam mais um olhar como se conversassem telepaticamente. Em altíssima velocidade, um deles se posiciona ao lado do carro e observa sua trajetória. O outro se coloca entre o carro e a menina e se abaixa, apoiando as mãos no joelho, contemplando aquele rostinho angelical. A menina percebe a sua presença e, enquanto se levanta em câmera superlenta, olha intrigada para o anjo que está ali na sua frente. Mas ela não sente medo. Sua figura paterna lhe transmite uma sensação de paz e proteção. Ele sorri para a menina e olha para o lado, para ver o que o seu amigo está fazendo. O outro ser espiritual está com uma mão no queixo, olhando para o carro, pensativo. Ele percebe que está sendo observado e olha brevemente em direção aos dois. Depois, volta sua atenção para o carro, que desliza de lado muito lentamente. Decidido a fazer alguma coisa, estende as duas mãos em direção à traseira do veículo, mas sem tocá-lo. Uma aura dourada contorna o carro, enquanto aquele ser corrige levemente a sua trajetória. Depois, numa velocidade incrível, ele se posiciona melhor no meio da rua, para conferir se fez tudo certo. Por sobre o porta-malas, ele vê a menina e o seu amigo, que também estão olhando para ele. O amigo sorri satisfeito e volta sua atenção para a menina. Ele abre o seu manto branco, meio transparente, e envolve a garotinha, abraçando-a firmemente apenas alguns centímetros antes do carro atingi-los. Com uma velocidade espantosa, joga-se ao chão, abraçado com a menina, tomando cuidado para ela não se machucar na queda. Com esse movimento brusco, o sapatinho cor-de-rosa desprende-se do pé da menina, rolando para debaixo do carro. A boneca de pano que ela estava segurando em seu braço, rodopia no ar e bate na parte superior da porta do veículo. Com impacto, a boneca é projetada para o alto. No chão, com seus rostos colados ao asfalto, menina e seu anjo se olham fixamente. O fundo do carro passa muito baixo, quase tocando os dois. Aquele ser angelical tem um olhar carinhoso e protetor, que transmite a sensação de segurança e proteção para a menina. Ela esboça um leve sorriso, ainda admirada com sua presença, sem se dar conta do que está acontecendo ao seu redor. Seus cabelos estão esvoaçando ao vento, enquanto que os pneus lançam para o alto farelos de borracha, fumaça e sujeira. A boneca de pano gira no ar. O outro anjo se abaixa ao lado do carro e estende os dois braços em direção ao porta-malas. A aura que contorna o veículo fica mais intensa na parte traseira. Com um pequeno movimento com as mãos para cima, o fundo do carro eleva-se alguns centímetros. Isso evita que qualquer peça do escapamento ou da parte de baixo do veículo toque naqueles que estão caídos no asfalto. Quando o carro termina de passar sobre a menina e não oferece mais perigo, os dois seres espirituais desaparecem numa nuvem de luz e fumaça. No mesmo instante, a cena retoma a sua velocidade normal. O carro continua sua trajetória, derrapando de lado e batendo com a sua lateral direita na parte traseira de um veículo estacionado junto à calçada. Com impacto, o carro gira no sentido horário, parando com a sua frente virada na direção da menina. A boneca de pano que foi lançada ao alto gira e cai sobre o capô. O motorista olha para a boneca e depois para a menina, não acreditando que ela está bem. Do alto, dá para ver as marcas da freada, o carro parado, a menina levantando-se, a mãe correndo para abraçá-la. Os curiosos aproximam-se devagar e rodeiam a mãe e a criança. E aí, gostou dessa história? Anjos do Asfalto é um roteiro de curta-metragem que eu escrevi em março de 2015, mas que ainda não consegui transformar em filme por falta de recursos. Se você gostaria de ver essa história na telinha, considere colaborar com o nosso programa Eternidade. Você pode se tornar membro de nosso canal e seu nome vai aparecer nos créditos finais do programa. O Eternidade continua com muitas atrações legais para você. Não saia daí, tá? Mas a história de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais histórias no Senta que eu vou te contar. Até lá!